Passa o celular, Pipeta. Passa, passa. Solta o celular. Solta, vai querer morrer. Solta o celular. Quem sabe quem eu sou? Quem é você? Eu sou o filho do chefe da boca, você vai se ver com ele. Tu é de nada. Vamos ver. Oi pai, cheguei. Nossa filho, que demora foi essa? É porque eu fui assaltada ali no buraco da Gia. Eu não acredito não. E quem foi esse corajoso que assaltou o filho do chefe da boca? Foi uma mulher, mente da onda. Eu falei que era o filho do chefe da boca, mas não acreditou muito não. Pois eu vou agora pegar ele, eu já sei quem é. É uma novata que chegou lá agora. Vai lá pegar o meu celular? Eu vou lá agora, filho. Ela vai aprender a nunca mais mexer com o filho do chefe da boca. Ei bonitona, esse celular aqui é do meu filho. Gostou o meu celular do seu filho? Mas não me mata não, chefe. Por que que você roubou o meu filho? Você não tem juiz não? Porque eu não acreditei que ele fosse o seu filho. Pois você já sabe como é a lei aqui na favela, né? Sei sim. Tchau. Tchau. Tchau.